Olá amigos, tudo bem? Eu espero que sim, sejam todos bem vindos, eu sou a Grazielle do canal Grazie Cristine Receitas Culinárias e no vídeo de hoje estarei preparando uma receita clássica italiana de frutos do mar, uma receita rápida, muito fácil e muito gostosa, mas no entanto eu gostaria de dizer a vocês que tem vídeo no canal todas as quartas e sábados, não se esqueçam e vamos se divertir juntos, aqui estão os nossos ingredientes, para começar vamos precisar espaguete, 300 gramas, vamos precisar de pimenta a gosto, tomates, obviamente frutos do mar, salsinha e ramos de salsinha, um dente de alho, óleo de oliva e meio copo de vinho Vamos para a receita Para iniciarmos a receita Desse modo Primeiramente iremos colocar o nosso espaguete e lembrando que a água do espaguete jamais deve ser salada, jamais, pois o fruto do mar é já salado A 아닌 O óleo de oliva A nossa pimenta A rol de salsinha Iremos colocar o nosso fruto. Iremos tampá-la, iremos pôr o nosso vinho e uma dica da sommelier, nunca tante a panela quando colocar o vinho, pois o álcool do vinho deve evaporar totalmente. Macarrão. Outra coisa que os chefes fazem, você vê essa água, é a água do fruto do mar. Deixe o macarrão sempre al dente, nunca muito cozido, porque ele vai terminar de cozinhar nessa maravilha. Iremos retirar do nosso alho, o nosso ramo de piscina ou falsinha. Perdoe o italiano. E lembrando a vocês que todas as quartas e sábados tem vídeo no canal, ative o sino das notificações para ficarem por dentro de todas as receitas, ok? Olha a consistência. Olha como já mudou a consistência. Isso está cheio de sabor. Olha a cremosidade. E este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixe seu like. Muito obrigada a todos. E até o próximo vídeo. Tchau.